Boa tarde, amigos do Jornal de Menção. Nós estamos nas ruas da cidade, no Litoral Norte. Estamos em Tramandaí, em frente à rodoviária de ônibus, aqui de Tramandaí, na rua Saldanha da Gama, paralela a Fernandes de Bastos. A movimentação de ônibus de dois dias para cá, na rodoviária de Tramandaí, é precária. Nós chegamos a um ponto que, como a rodoviária de Porto Alegre, a concessionária de Porto Alegre, acabou sendo bloqueada pelas águas do rio Guaíba e pela Mauá, da entrada do município de Porto Alegre, não sai ônibus de lá. Então, portanto, Tramandaí já está praticamente há 24 horas sem ônibus de Porto Alegre para cá, ou de outras cidades, por causa das vias, né? Bom, nós estamos aqui e a informação que a gente traz para vocês é a seguinte. Está aí na telinha do Dimensão os horários de ônibus que saem daqui para Osório e daqui para Capão da Canoa. Então, como a praia ainda transita tranquilamente após esta enxurrada de água, esse vendaval, essas enchentes, a rodoviária de Tramandaí ainda tem ônibus daqui do município de Tramandaí para Osório e Capão da Canoa. Até os horários passando, né? Nós tivemos conversando, o Alan conversou com o pessoal da concessionária de Tramandaí e eles falaram que segunda-feira alguma coisa deve, né? Alguns horários devem normalizar. Por enquanto, aqui na rua Saldanha da Gama, temos somente um táxi que veio trazer uma corrida para o pessoal embarcar para Osório, né? O movimento é precário, né? A movimentação de carros em Tramandaí já estão circulando, né? Um pouco mais. A cidade está praticamente toda parada. Tramandaí, Embé, está com um fluxo de pessoas, comércio e carros bem pequeno, bem reduzido. O pessoal, né? A comunidade, acreditamos que preferiu ficar em casa, né? Como as autoridades pediram, então, automaticamente, 70% das comunidades aqui devem estar em casa. Nós temos aí também imagens do rio aqui de Tramandaí, da ponte do Camarão, que foi extraída há pouco pelo Alan Júnior. E passado, senhores, podem ver que a água do rio ali, da ponte do Camarão, já subiu um pouco. Ela sobe bastante, né? O nível subiu bastante. Enquanto que aqui, no rio Tramandaí, a água que desce das lagoas, lagoa do Armazém, passando pelo rio Tramandaí, pela ponte do Camarão, e desce em direção ao mar. O mar deve receber bastante água, já está recebendo. Estamos em frente aqui, ó, um ônibus da São José, que faz, é o circular, que faz o município, né? Já está circulando mais ônibus por aqui. Enquanto Porto Alegre, o trem Uber, parado praticamente, né? Rodoviária trancada, tudo trancado, as unidades estão precárias. Vamos aguardar mais notícias para vocês de como está a grande Porto Alegre e também o litoral. Aqui muita coisa está fechada. Como digamos pela BR-101, o rio de Tras Forquilhas trancou aquelas imediações. Maquiné, quem desce de Caxias pela Rota do Sol está trancada, né? Não desce nem sobe. A polícia trancou. Aqui em Santo Antônio da Patrulha Paracará também estamos com problemas. Então, portanto, essas são algumas informações aqui da praia. Em Arroio do Sal, pela Interpraias, a polícia fechou, pois acabou, dois dias atrás, abrindo um grande buraco na Interpraias, onde caiu até um veículo. Essas e outras informações do Jornal Dimensão, nesse sábado, já passou um pouco das duas da tarde, mas ainda continuamos assim, ó. Tempo fechado. Boa tarde para você. Boa tarde para você.